E a ditadura da beleza está de novo em discussão. Nas redes sociais só se fala disso. Uma russa, magérrima, nova, de 21 anos, quer realizar um sonho de menina, se tornar a Barbie na vida real. Valéria Lukyanova mostra como se transforma na boneca com uso de maquiagem, olha só. Fotos dela publicadas na internet têm rodado o mundo todo. Dá pra ver a semelhança, né? Os olhos azuis, os cabelos loiros, o corpo nas mesmas proporções da boneca, a pele quase parecendo de plástico. Lukyanova garante que as fotos não foram manipuladas. Será, hein? Que coisa, cada uma, Renata.